Pessoal, vamos falar sobre a situação política na Polônia e a questão de continuar ou não na União Europeia. A situação lá tá bastante complicada e dá algumas dicas bem interessantes pra nós aqui também. Essa notícia foi sugerida por Ancapistanese e manda beijo pra minha mãe Nilda. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ah, e um beijo pra Nilda. Os poloneses, vocês sabem, estão na União Europeia desde 2003 e fizeram muita força pra entrar na União Europeia. Então, a União Europeia sempre foi vista pelos países da cortina de ferro, da antiga cortina de ferro, como uma salvação, realmente fazer parte de um bloco maior e coisa e tal. Mas, recentemente, devido principalmente à crise de imigração, vários países têm reconsiderado esse tipo de coisa. Lá na Polônia está no poder um governo de direita, um governo que, lógico, aqui no jornal, no Poder 360, eles chamam de ultradireita, ultraconservador, não sei o que lá, né? E qual que é o problema que tá havendo aqui? As manifestações foram a favor da União Europeia, tá? Dá pra ver aqui as bandeirinhas LGBT da União Europeia, coisa e tal. Então, assim, o pessoal foi manifestar, muita gente, 100 mil pessoas, foram manifestações grandes, a favor de continuar na União Europeia, nas principais cidades lá do país, né? É lógico, eles não estão levando em consideração aqui, mas tem protestos contra a União Europeia lá também. É que esse daí realmente foi grande. Mas qual que é o problema? O que que tá acontecendo lá? O governo de direita entrou e adivinha o problema, teve problemas com o judiciário, só que lá eles conseguiram resolver esse problema. Como é que eles fizeram isso? Eles criaram uma série de leis para a indicação de magistrados e criaram uma Câmara Disciplinar do Judiciário que poderá fazer com que o juiz perca a imunidade e seja processado por decisões contrárias aos valores do governo. Ou seja, eles criaram um sistema lá para conter o judiciário. Talvez se Bolsonaro tivesse começado o governo dele com uma medida desse tipo, talvez tivesse um pouco mais de chance. Agora ele não consegue fazer isso, porque se ele fizer criar a tal Câmara Disciplinar do Magistério e coisa e tal, imediatamente o STF vai fazer o quê? Vai dizer que isso é inconstitucional e ponto final, né? Então, repara como é que o problema que eles enfrentam lá, o governo de direita lá enfrenta, é o mesmo problema que nós enfrentamos aqui. Embora o governo seja de direito, o governo queira ir no sentido de mais conservadorismo, menos esquerdismo e coisa e tal, ele imediatamente esbarra no Estado como um todo, particularmente no Judiciário, que encarna muito bem essa ideia do Estado. Por quê? O pessoal que está no Judiciário é aquele pessoal que tem emprego vitalício para a vida toda, depois vai ser aposentado, não precisa se preocupar com nada, e eles acabam assumindo aquela questão do Estado mesmo. Porque eles querem aumentar o próprio poder. no que eles tendem a aumentar o próprio poder, eles acabam aumentando o tamanho do Estado. Veja, eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha no Judiciário é dessa forma, não é. O que acontece é que acaba atingindo a maioria dessas pessoas. Então, lá o que eles fizeram foi justamente isso. E aí, qual é o grande problema disso daí? Adivinha quem não gostou dessa reforma judiciária que eles fizeram lá? Exatamente. O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que a lei violava os tratados do bloco e ordenou a imediata remoção da Câmara e revogação da legislação. Evidente, a União Europeia sabe, ela como um grande Estado que pretende ser, ela sabe que o Judiciário é o caminho para dominar os países todos. Essa história de três poderes, equilíbrio de poderes, freios e contrapesos, não sei o que lá, isso é tudo uma lorota, no final das contas o Judiciário é a que manda. É o deep state central de cada país, é o Judiciário. E com o Executivo botando a coleira no Judiciário desse jeito, isso atrapalha os planos deles lá. Então, o que aconteceu? Isso foi lá para a Polônia, só que na Polônia, a Corte Constitucional, ou seja, o STF deles lá, entendeu que algumas regulamentações europeias são incompatíveis com a Constituição local. E aqui é uma coisa que é fundamental, porque, veja, quando você faz parte de um bloco, em tese, as leis do bloco só valem no país se forem incompatíveis com a Constituição local. Se não forem incompatíveis, elas não valem. Essa é a essência de um bloco. Se você acaba com isso, se o país passa a obedecer à União Europeia independente da Constituição local, ele não é mais um país. Ele é uma, sei lá, uma subdivisão administrativa da União Europeia. Acabou, ele não tem mais poder. Ele entendeu que agora ele está subordinado à União Europeia. E assim são, na verdade, a maior parte dos países. Holanda, Inglaterra... A Inglaterra era, né? A Inglaterra saiu disso daí e percebeu a roubada que era. França, Alemanha, coisa e tal. E o que acontece? O que acontece na prática é que foi o grande plano dos nazistas dando certo. A União Europeia virou a Alemanha mandando em todo o mundo da Europa. É exatamente isso que você parava a pensar. Como eles são os mais fortes, eles determinam e acabam mandando em todo o mundo. E, infelizmente, a Alemanha é um grande comunistão aquilo ali, né? Aí você já vê, né? Então, o que o tribunal polonês considerou é que essa decisão da União Europeia, portanto, não vale e continua valendo a Câmara e coisa e tal e revogação da legislação. Tenha em mente que a Corte Constitucional de lá ela já está sujeita a essa revogação, desculpa, a essa Câmara Disciplinar e coisa e tal. Então, ou seja, o pessoal lá já tem essa visão. E agora, o que acontece? A União Europeia agora está vendo o que vai fazer. Ela pode expulsar a Polônia como Estado-membro. E essas manifestações são justamente contra isso. O pessoal quer continuar na comunidade europeia pela questão financeira. E o próprio partido que está no poder falou que não, olha só. Quer saber? Eles voltaram a ventilar a possibilidade de deixar o bloco, de sair da União Europeia. É aquele negócio. É uma confusão muito grande, mas é um ponto pivotal aqui para o futuro da União Europeia. Porque o que acontece nesse caso? Está se definindo exatamente qual é o modelo de futuro. Se os Estados que fazem parte da União Europeia subordinarem a própria Constituição à União Europeia, acabou, não são mais países. São Estados agora governados pelo Parlamento Europeu. Não tem mais nenhuma ingerência local. Não tem mais soberania local. Por outro lado, se continuar desse jeito, você fica com a situação de realmente a União Europeia não consegue mais mandar na Polônia. E aí? Vão continuar mantendo as ajudas financeiras, o tratado do bloco, participando do bloco. Então, esse é um grande problema. Isso daí é um problema não só para a Polônia, mas para vários outros países também. Tem muita gente insatisfeita com a União Europeia, particularmente no que tange à imigração, esse tipo de coisa. A gente já explicou em outros vídeos que esse negócio da imigração é uma necessidade europeia, porque o que está acontecendo na Europa é que simplesmente você não tem uma taxa de natalidade, uma taxa de fertilidade, de reposição. Ou seja, está diminuindo o número de pessoas e não tenha dúvida, o que gera riqueza num país é troca entre pessoas. Se você tem menos pessoas, você tem menos riqueza. A Europa está caminhando para a pobreza por falta de gente. Daí a importância que o pessoal dá a imigrantes para lá. O pessoal quer imigrante para lá porque precisa. Os Estados Unidos só não está tão mal porque tem muito mexicano indo para lá também. Esse é o problema deles. Então, esse tipo de coisa realmente é uma coisa sensível. Vamos ver se vai definir de forma bastante clara o que vai ser da União Europeia. Já tem muito país querendo sair de lá. Muito país querendo realmente desligar por conta disso. Porque, no final das contas, o Parlamento Europeu manda em todo mundo e quem manda no Parlamento Europeu, quem tem a maioria, é a Alemanha. Talvez com um pouco de ajuda da França, mas a Alemanha principalmente. Isso daí. Vamos ver até onde é que vai esse negócio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.